Sozinho e você tão longe Sabe Deus onde você se esconde Onde é que você está Coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um brito, quem sabe o vento me traga você No meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora Solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor e me mata